Música Touparam antes, não, porque ele passou por Mozarlândia, Rubiataba, suas cidades. Não, e formado na Universidade do Lago de São Francisco da USP, né? Com passagem, Rubiataba. Mozarlândia é fadada ao sucesso. O procurador, a procuradoria, o cargo de procurador-geral de justiça é o topo da carreira do Ministério Público, é isso? Para a gente entender um pouquinho o que significa isso. Exatamente, Carlos. O procurador-geral de justiça é o chefe do Ministério Público estadual. Ele tem várias funções no âmbito institucional, de representação da instituição, de falar em nome da instituição. De processar autoridades na área criminal, prefeitos, deputados, outras autoridades do Estado. E também de administrar o Ministério Público todo, que hoje está em 120 comarcas de todo o Estado. E tem hoje 440 membros. Qual é a diferença para o procurador-geral do Estado? A diferença é que o procurador-geral do Estado, ele defende as causas do Estado. Ele tem a visão da administração pública. Ele representa o governo. O governo, o Ministério Público, ele é independente. Ele representa o interesse público, o interesse da sociedade. Nós somos defensores do cidadão e da sociedade, às vezes até contra o poder público. E como é que a população pode acessar o Ministério Público, se aproximar do Ministério Público? Olha, Fernanda, hoje nós estamos em 120 comarcas. Temos atendimento presencial em todas elas. Mas claro que hoje, com a tecnologia, muitas vezes as pessoas preferem acessar através da internet. E nós temos o nosso site e lá um ícone chamado MP Cidadão. Que por ali as pessoas podem fazer denúncias, comunicar ilícitos, requerer providências do Ministério Público. E por um sistema automático nosso, essa notícia, dependendo do município que é colocado ali, onde ocorreu o fato, já vai direto para o promotor responsável por aquela demanda. E se atendimento presencial tem também? Sim, tem. E hoje nós temos uma grande capilaridade e com certeza somos uma das instituições do Estado mais presente em todas as regiões. Que tipo de demanda, assim, na vida prática das pessoas, elas podem acessar o Ministério Público, contar com o Ministério Público? Olha, nós temos uma ampla gama de atuação. Nós defendemos o meio ambiente, a infância e juventude, o correto emprego dos recursos públicos, direitos do consumidor de maior abrangência, na área criminal, principalmente, toda a investigação de crimes é enviada ao Ministério Público, que é o responsável por processar ou não aqueles autores das infrações penais. O Estado declarou recentemente, com mais veemência, guerra à violência contra a mulher. E vem criando mecanismos aí, reforçando a polícia militar, os canais de comunicação. Como é que o Ministério Público atua nessa causa? Atua de duas maneiras principais. Primeiro, de uma forma repressiva, ou seja, processando os agressores para que eles sejam punidos e cumpram as suas penas. Tem uma atenção especial a esses casos? Sim, nós temos, por exemplo, só aqui na capital, nós temos oito promotorias, oito promotores focados somente nos casos de violência doméstica. É um quantitativo grande, até comparado com outras capitais do país. E em algumas comarcas maiores também temos promotores especializados nisso. Mas mesmo nas menores, o promotor responsável ali por todos os casos cuida disso. E também atuamos na área preventiva, procurando induzir políticas públicas, uma rede de atendimento para as mulheres. E recentemente temos também, junto com o Poder Judiciário, procurado induzir o que se chama criação de grupos reflexivos, ou seja, que os próprios agressores também passem ali por uma, digamos, reconfiguração do seu ideário, das suas atitudes, porque só assim, com a prevenção, é que nós vamos romper esse ciclo da violência, que é lamentável, porque dentro do lar, onde deve ser o local do respeito, do amor, do perdão, do exemplo para as crianças, a ocorrência de crimes é um fator desestruturador da sociedade. E tem muita nossa cultura, uma cultura machista e também violenta. É verdade. Esse é um fator, dentre vários outros, que acaba, vamos dizer, alimentando essa roda, esse interminável ciclo de violência dentro das residências. Goiás, nos últimos anos, reduziu bastante o índice de homicídios, de roubos, mas esses casos de violência doméstica continuam ocorrendo em grande número, infelizmente. Infelizmente, né? Ô Magno, a gente precisa encerrar a conversa, mas a gente ficaria aqui um bom tempo, tem muito assunto. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui, sucesso aí nesses dois anos e no resto da carreira também. Eu que agradeço a oportunidade e digo a todo o povo de Goiás que pode confiar no Ministério Público. Muito obrigada.